Como foi visto no último vídeo, voltando para casa num jato, uma estranha tormenta tirou o avião dos X-Men da rota e os forçaram a pousar em Calgary, na província canadense, onde nossos heróis eram aguardados. A tropa Alpha queria Wolverine de qualquer maneira e estava disposta a enfrentar os mutantes para capturar o Baixin. Fala galera, eu sou Michel Schmidt, este é o Myth Quadrinhos e estamos aqui para contar a continuação do vídeo anterior dos X-Men contra a tropa Alpha. Se não viu o primeiro vídeo, vou deixar o link na descrição. Assiste, depois volta pra cá. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bora ver o final desse confronto épico? Calgary Stampin' é o maior show ao ar livre do mundo, com a presença de um milhão de pessoas que visitam o complexo da feira. O parque está vazio agora, mas com um ciclope, colossus e tempestade, as portas parecem feitas de papel. Depois de entrar, o gigante de aço sugere que teria sido melhor que tempestade os fizesse flutuar por cima dos portões. Mas o líder do grupo diz que seria arriscado demais e, depois de tudo o que aconteceu, ele não está mais disposto a negociar com os adversários. Ele dá a ordem para que tempestade vá por cima. Ele e colossus vão vasculhar o lugar a pé. Uma sombra percebe que os heróis não vão entregar Wolverine sem luta. Essa sombra joga um pó mágico no chão e, em breve, vamos saber pra que serve. Ciclope começa a recordar tudo o que já aconteceu. Estamos revendo o Sasquatch arremessando o avião no hangar, graças à tempestade que gerou uma nevasca para criar uma cobertura na fuga. Nossos heróis conseguiram escapar, mas acreditar que os canadenses iriam desistir era utopia. E Vindix encurralou uma parte do grupo num shopping center local. Outros X-Men não se saíram muito bem. Wolverine e Noturno foram feitos prisioneiros, mas o líder do grupo jurou resgatá-los. Colossus iriam seguir a trilha de energia, que o campo que o líder da tropa alfa gera, para encontrar seus companheiros. Tudo feito por tempestade e ela os encontrou. Ela avisa que eles estão inconscientes num campo imenso. Colossus quer ser prudente, pois desconfia de uma armadilha. Ciclope não está preocupado, pois tem certeza que é uma. O gigante de aço arranca o portão praticamente sem esforço. Tempestade está preocupada, pois Logan está sendo procurado por autoridades do governo. Mas o Ciclope lembra que o professor Xavier jamais alistaria um criminoso para o grupo. E que o governo do Canadá não tem mais autoridades sobre o baixinho. Eles avistam os membros do grupo. Eles estão amarrados. Os heróis vão se aproximando. Até que... Agora temos toda a tropa completa. O objetivo canadense é fazer frente a qualquer supergrupo da Terra. Depois de décadas de pesquisa, Aurora, Xamã, Sasquatch, Estrela Polar, Vindix e Pássaro da Neve. O líder canadense diz aos mutantes que eles podem levar o Amiga Azul. Mas Wolverine fica. Enquanto isso, no portão principal, temos Banshee e seus amigos. Parece que eles chegaram tarde demais. Mas o herói está disposto a investigar o que está acontecendo. Lembre-se que ele está completamente sem voz. Mas esbarra em uma espécie de campo de força. Como se o ar estivesse sólido. Do lado de dentro do muro, a discussão continua entre líderes. Ciclope acusa o canadense de quase ter matado Moira. Vindix se defende dizendo que foi acidente. De modo traiçoeiro, vemos Estrela Polar indo para trás de Ciclope. A suspeita do jovem russo se confirma. Uma onda de choque avala todos. Ela foi causada pelo pé do mutante de aço orgânico. Sasquatch contra-ataca Colossus. O que contraria Vindix que não queria resolver daquela maneira. Wolverine se solta e avisa que ele e Noturno estavam esperando o momento certo para agir. Agora vamos ver quem pode mais. Xamã usa seus totens para atacar os mutantes. Mas, Wolverine conseguiu colocar seu uniforme. Ciclope dá ordem para seu grupo não se separar. Suas rajadas começam a destruir as armas do indígena feiticeiro. Infelizmente, Estrela Polar atinge o herói pelas costas. Com seus poderes de teleporte, Noturno tenta acertar Aurora. Mas a velocidade anormal da moça a salva. A luta vai continuar. Vemos Pássaro da Neve e Tempestade no seu embate pessoal. Os poderes das duas se equivalem. Porque Aurora não quer interferir no clima estável do Canadá. Claro, graças aos feitiços do Xamã. E além disso, a loirinha é transmorfa. Wolverine sai cortando os totens. E podemos ver Colossus sendo espancado pelo Sasquatch. O Baixinho está muito pé da vida, porque seu grupo está caindo como um bando de amadores. Controlando sua magia, o Xamã ataca o Baixinho com uma lufada de vento. Mas algo maior começa a acontecer. Xamã alterou o clima para desviar o avião dos X-Men. Agora com o seu último ato, a tempestade saiu do seu controle. Não há mais mágica capaz de controlar. Se vocês repararem nos quadrinhos do meio, no restaurante, vai reconhecer alguém. Pode nos dizer quem é? Colossus continua tentando acertar o gigante laranja. Mas seus golpes não surtem em efeito. Um soco de Sasquatch, tomba o guerreiro russo. Wolverine não desiste. Ele reúne as últimas forças que tem para atacar o membro da tropa alfa. Enquanto caminha, o Baixinho invocado quase é atingido por uma rajada de energia de Vindiques. O líder canadense diz que basta o mutante se render que a briga acaba. Estrela Polar é tão rápido quanto o mutante Mercúrio e passa voando por cima de Ciclope. Colossus usa o que aprendeu de Judô com o seu líder para derrubar o gigante. Não é força meu filho, é jeito. Agora civis estão começando a sofrer com a nevasca. Aurora pensa que se livrou de Noturno. Ela não é traiçoeira como seu irmão. Ela é uma romântica de primeira linha, então imagino que ela gostou de quando o elfo se teleportou na sua frente do nada e a beijou. Vindiques continua tentando neutralizar Wolverine. Ele lembra que ele e sua esposa ofereceram um lar ao Baixinho. A oportunidade de se aproximar da raça humana. O Nanico diz que vai ser livre ou vai morrer tentando. De repente, a tempestade explode com ventos de 3 mil quilômetros por hora e a neve cai como balas de fuzil. Até os heróis são afetados e nem o campo místico de Xamã consegue conter a fúria da natureza. Nos céus, a rainha do clima logo percebe o descontrole da nevasca. O pássaro da neve não está se contendo e as garras da coruja estão quase acertando Aurora. Mas nada que ela não possa usar seus poderes para resolver. Ela usa a capa para prender a garota canadense e atira no chão com toda a sua força. Depois voa para o centro do descontrole climático com a intenção de pará-lo. Mas ela só tentou deter uma tormenta como aquela uma vez e quase morreu. Ela não pode falhar agora. Ela voa para além das nuvens, onde o ar é rarefeito e onde qualquer pessoa normal sufocaria em segundos. Tempestade começa a absorver os ventos, a neve e as nuvens como padrões de energia. Ela expande a si mesma e consegue se tornar uma só com a tempestade. Seu poder começa a tomar conta de todo o continente. Ela vai das rochosas até a costa do Atlântico. Ela chega à exaustão um pouco antes do amanhecer. Tempestade teve de extrair o potencial elétrico da própria Terra. Ao pousar, Estrela Polar atinge a heroína pelas costas. Ciclope fica furioso e acerta o Duas Caras com uma de suas rajadas. O líder dos X-Men pega o canadense pelo colarinho e promete arrancar todos os dentes da sua boca pelo que ele fez com sua amiga. Poucas vezes eu vi o Ciclope tão bravo. Quando ele vai cumprir a promessa, Wolverine pega seu líder pelo punho. Os papéis se inverteram. Geralmente Ciclope contém o baixinho de agredir alguém. O Nanico examinou a tempestade e diz que ela está bem. Só um pouco atordoada. Ele quer se entregar. A briga terminou. Volve diz que a briga é dele e ninguém tem nada a ver com ela. Ele não quer ver seus amigos feridos por culpa dele. Mesmo com Ciclope dizendo que as lutas do Wolverine são todas dos X-Men também. Ele quer apenas que seus aliados saiam sem problemas. Vindix dá a sua palavra ao baixinho. Do lado de fora, Banshee e as moças estão a salvo porque encontraram abrigo. Não fosse isso, teriam sido esfolados pelo vento. Ao tentar ver a barreira novamente, o herói cai dentro do parque. A barreira de ar acabou. Ele teme que seus companheiros tenham sido derrotados. Quando ele vê um carro blindado chegando. Logo em seguida, vemos Wolverine entrando no veículo, fazendo ameaças, claro. Os X-Men ficam para trás, observando o veículo militar, especialmente projetado para conter o baixinho, partir. Depois é a vez dos heróis irem embora, escoltados pelo governo canadense. Sob os olhos de noturno, os aviões militares do Canadá dão meia volta e deixam os mutantes seguirem. O elfo acha que não confiam neles. Ciclope propõe voltarem para resgatar Wolverine, mesmo que as chances sejam pequenas. Valentes, todos os X-Men topam. Ele pede a piloto que faça meia volta e siga pelas montanhas rochosas. Eles vão buscar o baixinho. A voz do Wolverine diz que é melhor não tentarem. Para o espanto geral, ele está dentro do avião. O líder dos mutantes pergunta como ele conseguiu escapar. Wolverine responde que ainda não surgiu cela para assegurá-lo. Ciclope se preocupa com o próximo encontro com a tropa alfa. O baixinho diz que não está nem aí, que vive um dia de cada vez. Ele pede para abrir uma garrafa de qualquer coisa para comemorar. Os X-Men estão voltando para casa. E assim chega o fim de mais um vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like, fazer um comentário e se inscrevam no canal. A gente volta em breve.